Tô tentou, o que eu fiz, tá assim, não é brincadeira não Te ligando que o senhor é danço, tô, que parou de sapatinho Só deixa eu dar direitinho, dá o céu lá com mim Tô se eu dar de aqui, eu tô na picha pra dançar Até o que eu fiz, tá assim, não é brincadeira não Te ligando que o senhor é danço, tô, que parou de sapatinho Só deixa eu dar de aqui, dá o céu lá com mim Tô se eu dar de aqui, a mangueira já pega Eu sou alguém no talento, eu moro por ano Cacaré, 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 cacaré Eu tentei o que tem, o que tem, o que tem Carrelo, a cara é integral Já tô com o seu pé, já tá bom Aqui ninguém vai dar vale, acaba com a tua raça Esse estado é um dia a suga, me deixou a crescita Eu sou o que tem, o que tem, o que tem, o que tem Que tem, o que tem, o que tem, o que tem, o que tem O que tem, o que tem, o que tem, o que tem O que tem, o que tem, o que tem Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu te encalece, tá Lá, 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 lá Lá, 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 lá O que tem, o meu wtedy Meu querido, eu Felipe do Ah, me dá isso Oi, da sobrança, é chapa, quem se me passa curtim Mas nesse homem, buckets para o lado É carabadinho Hoje em garrafa direta, direta a medida da tabela Cantando em Guarapari, feliz aniversário da Briella Porque o barulho é todo, tá linda que é toque Não pode falar com a Rafaela, parabéns pra você Por quê? Porque a batulha aqui tá sério Hoje o barulho eu já sei, e a irmã da Rafaela A Vitor da Tens, tem isso da escorte Para a minha Rafaela, presente em Guarapari Cantando para você A batulha é todo, dia e noite, noite e dia Quem manda a nossa porra, já deu um titio laria E eu não passei a rafaela, não valeu o ar, não valeu Me deixar com o coroado, paga o meu dobro ao azul A vida é boa, que eu vejo aqui, só que é isso A vida não é isso, é o que eu tô A batulha é todo, na mão, de noite e dia Saber que ele é todo, a gente воз a minha Tá bom, pena, né? Tá bom